Eu sou o Aramis e esse é o seu canal Falsas Impressões, vamos lá, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos com os amigos, dê a sua opinião, faça o... Isso gera pautas para a gente, afinal o canal é seu também. Hoje eu quero falar sobre o poeta Josef Brodsky, ou Josef Brodsky, como você preferir. Josef Brodsky nasceu no dia 24 de maio de 1940 em Leningrado e morreu em 28 de janeiro de 96 em Nova York, aos 55 anos de idade. Ele foi para os Estados Unidos em 1972 para dar aula na Universidade de Michigan, depois de um conflito com as autoridades soviéticas. E quando chegou lá ele entrou em conflito porque ele foi ensinar poesia, ele falava muito sobre as formas fixas da poesia. E ele viu que os alunos não tinham preocupação nenhuma com a métrica, com nada disso. E aí ele falou que apenas o conteúdo pode ser inovador e que a inovação das formas só pode correr dentro dos limites da forma. Se você usa uma forma fixa do seu conteúdo moderno, aí sim, você é moderno. Com isso ele diz que quando você usa um conteúdo moderno para a forma fixa, você cria um contraste, você cria uma tensão e o resultado é sempre novo. Eu conheci o Josef Brodsky a partir de um texto chamado Liberdade e Liberdade, do Flávio Rogério e o Milo Fernandes. Nesse texto eles colocam trechos do julgamento do Josef Brodsky, que eu vou ler para vocês agora. Então, qual é o seu nome? Josef Brodsky. Qual é a sua ocupação? Eu escrevo poemas, traduz-os, ponho o que não interessa o que você supõe, fique de pé respeitosamente, não se encoste na parede, olhe para a corte, responda com respeito. O senhor tem um trabalho regular? Eu pensei que fosse um trabalho regular. Dê uma resposta precisa. Eu escrevia poemas, julguei que seriam publicados, eu supus, não interessa o que o senhor supõe, responda porque não trabalhava. Eu trabalhava, eu escrevia poemas, isso não interessa, queremos saber a que instituição o senhor estava ligado. Eu tinha contratos com uma editora. Há quanto tempo o senhor trabalha? Eu tenho trabalhado arduamente. Ora, arduamente, responda certo. Cinco anos. Onde o senhor trabalhou? Numa fábrica, em expedições geológicas. Quanto tempo o senhor trabalhou na fábrica? Um ano. E qual é o seu trabalho real? Eu sou poeta e tradutor de poesia. E quem foi que reconheceu o senhor como poeta e lhe deu lugar entre eles? Ninguém. E quem me deu lugar entre a raça humana? O senhor aprendeu isso ontem? Onde? O quê? A ser poeta. Não tentou ir para a universidade onde as pessoas são ensinadas, onde aprendem? Eu não pensei que isso pudesse ser ensinado. Então, como? Eu pensei que, por vontade de Deus. É possível o senhor viver do dinheiro que ganha? É possível. Desde que me prenderam, eu sou obrigado a assinar um documento todos os dias, declarando que gastam comigo 40 cópics. Mas, eu ganhava mais que isso por dia. O senhor não precisa de termos, sapatos? Eu tenho um termo. É velho, mas é um bom termo. Eu não preciso de outro. Os especialistas. Os especialistas aprovaram os seus poemas? Sim, eu fui publicado na antologia dos poetas inéditos e fiz leitura de traduções do polonês. Seria melhor, Prostky, que explicasse a corte por que não trabalhava no intervalo dos seus trabalhos. Eu trabalhava. Eu escrevia poemas. Mas existem pessoas que trabalham em uma fábrica e escrevem poemas ao mesmo tempo. O que o impediu de fazer isso? As pessoas não são iguais. Mesmo a cor dos olhos, dos cabelos, a expressão dos olhos. Isso não é novidade. Qualquer pessoa sabe disso. Seria melhor que explicasse qual a sua contribuição para o movimento comunista. A construção do comunismo não significa somente o trabalho do carpinteiro ou o cultivo do solo. Significa também o trabalho intelectual. Não interessa as palavras pomposas. Responda como pretende organizar suas atividades de trabalho no futuro. Eu queria escrever poesia e traduzir. Mas se isso contraria a regra geral, arranjarei um trabalho e escreverei poesia. O senhor tem algum pedido para fazer a corte? Eu gostaria de saber por que fui preso. Isso não é pergunta. É um pedido. Não. Isso não é um pedido. É uma pergunta. Então, eu não tenho nenhum pedido. Joseph Brodsky foi para os Estados Unidos, deu aula e escreveu poemas, antologias. Escreveu também duas peças de teatro. Foi traduzido no Brasil. Um dos poemas que eu mais gosto do Joseph Brodsky chama Os Verbos. Eu vou ler para vocês. Os verbos cercam-me em silêncio. Verbos estrangeiros. Verbos. Verbos famintos. Verbos luz. Verbos essenciais. Verbos surdos. Verbos anônimos. Só verbos. Verbos que vivem nas cavernas, falam nas cavernas, nascem nas cavernas, sob os abismos e descivosos do otimismo universal. Vão trabalhar toda manhã. Misturam cimento, arrastam pedras, constroem a cidade. Não. Erguem um monumento à sua própria solidão. Partem do mesmo jeito. Que nos perdemos na memória dos outros. Esquisem. Consultem. Leiam. Joseph Brodsky. Com certeza. Um grande poeta. Eu sou o Oriavis. E esse é o seu canal. Falsas impressões. Boa. Boa noite. Você pode dar algum detalhe da sua conversa? Transcrição e Legendas Pedro Negri